Um dia desse, em um desses grupos que eu frequento, tinha um colega com a lente do Red Dot suja e ele não conseguia limpar. A minha inclusive está suja, vou ter que limpar. Esse é o produto que nós costumamos utilizar para limpar inclusive lente de câmera fotográfica. Está vendo? Então é uma canetinha, você passa na lente, depois passa um pano que não deixe felpas. Está vendo? E é assim, tem um pincel na outra ponta, cabeça de limpeza numa ponta, pincel na outra ponta e instruções de uso. Com o pincel retrátil que se encontra em uma das extremidades da caneta, remova poeira e partículas de sujeira da superfície da lente. Retire a tampa protetora e passe a cabeça de limpeza flexível sobre a superfície da lente a ser limpa com movimentos circulares e suaves. Gire a tampa para removê-la. Se alguma mancha persistir, bafore, aquele bafo de boca que você sabe qual é, né? Bafore suavemente sobre a mancha e recoloque a tampa protetora. Então, está aqui o colega que estava precisando limpar a lente do red dot. Agora eu vou limpar a minha. Nesta ponta maior fica o limpador. Nesta menorzinha fica a vassourinha. Ah, mas como é que eu tiro a vassourinha? Está aqui, tem um cursor aqui, só. Pronto. Viu? Agora vou tirar o excesso de poeira. Pronto. Está limpo o ponto ali. Está vendo o ponto? Pronto. Muito bem. Então, já está pronta para uso amanhã. Para o próximo vídeo. Até amanhã. E aí 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 E aí